Oi gente, tudo bem? Deixa eu mostrar pra vocês essa toquinha que eu fiz de melancia. Olha, tudo a ver com a semana que nós tivemos lá das frutinhas no canal. Essa toquinha aqui eu fiz a pedido de uma fotógrafa, ela vai fotografar com o acompanhamento mensal de frutinhas, né? Fica uma dica aí, uma ideia pra vocês estarem ganhando uma graninha extra aí, trabalhar com fotógrafos sempre é muito legal. Você pode fazer a frutinha, pode fazer a toquinha, você pode fazer, enfim, vários combinados aí de coisas para cenários fotográficos, tá bom? Vou passar pra vocês a receitinha de como que eu fiz essa toquinha, tá? Ó, a medida dela ficou aqui, ó, ficou com, vamos ver aqui com quantos centímetros ela ficou, com 17 aqui, e assim ela ficou com 13 centímetros, ok? Eu usei o fio Charme pra fazer ela, Charme nessa cor que eu gosto muito de melancia, ó, que é a cor 3048 do Charme, não usei ele duplo, tá? Usei o fio simples mesmo com agulha de número 3, aqui eu usei o fio branco e aqui o verdinho, tá? É mais um verde, eu perdi a numeração desse verde aqui, mas é, foram essas cores e o preto pra fazer o bordadinho. Quando você for bordar, você usa essa parte de dentro, ó, pra ir caminhando com fio, ó, por trás dos pontinhos aqui, pra não aparecer aqui na frente do teu bordado, pra aparecer só os pontinhos, mas não aparecer o fio. Então, você vai entrando com a agulha lá atrás na hora de bordar, tá bom, gente? E é uma receitinha super simples, eu coloquei no anel mágico, vou tirar aqui, nosso anel mágico, ó, segura lá. Dá uma volta, puxa, coloquei dentro do anel mágico, oito pontos baixos, tá? Foram um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos baixos no anel mágico, tá, gente? Gente, ó, fechei o anel, puxei, fecho o anel aqui, tá? Pra fechar ele também é super simples. Você pega os dois pontos, os duas perninhas do ponto aqui, dá um ponto baixíssimo, fechou o anel, fiquei com oito pontos pra começar a trabalhar minha toquinha. E agora, eu mudei pra um ponto alto. Então, eu vou fazer, eu vou subir uma, duas, três correntinhas aqui, vou dar uma laçada e vou no ponto seguinte aqui e faço um ponto alto. Novamente, dentro do mesmo ponto, um aumento em cada ponto. Então, você vai fazer assim em toda voltinha, tá? Você vai fazer um aumento dentro de cada ponto, vai ficar um total de 16 pontos aqui, pra começar a base da sua toquinha. Trabalhei ela inteira em ponto alto, tá, gente? Só nessa borda aqui, que eu mudei de ponto alto pra ponto baixo. Então, as duas carreirinhas do branco e as três carreirinhas do verde, você vai fazer em ponto baixo, ok? O restante, as demais, toda em ponto alto, tá? É importante lembrar você que a receita está escrita na descrição desse vídeo, gente. Eu não costumo gravar o papo, o passo a passo, mas eu costumo explicar como eu fiz os pontos mais difíceis e deixar a receitinha na descrição. Portanto, clica na setinha que vai mostrar a descrição do vídeo e você vai achar a receitinha completa dessa toquinha aqui, tá, gente? Ela não tem segredo, você vai trabalhar, como eu mostrei aqui, ó, inteira em ponto alto. Sempre que você terminar uma carreira, você vai subir as três correntinhas pra começar a outra carreira, né? Então, sempre que eu terminar aqui, que eu finalizar uma carreira total de pontos altos aqui, eu já vou subir, eu vou fazer a carreira seguinte, sempre subindo as três correntinhas, tá, gente? Então, aqui, essa é a nossa base, você vai fazendo igual, conforme está na receita, que vai dar bem certinho pra bordar. Você pega a sua agulha, eu bordo com a agulha de tapeceiro, que não fique enroscando no fio lá no ponto, e eu bordei com o fio amigurumi mesmo. E usei o fio charme pra fazer toda ela, tá, gente? Então, chegando aqui, ó, chegando aqui no nosso último pontinho, onde a gente começou a nossa carreirinha aqui. Então, ele já vai formar os dois pontos, porque tem o pontinho das três carreirinhas lá. Daí, você vai contar um, dois, três, vem aqui, dá mais um ponto baixíssimo, tá? E retorna a carreira fazendo um, dois, três pontinhos, continua ela aqui, tá, gente? Como que eu peguei? Eu peguei no meio de cada pontinho aqui, ó. Ó, peguei no meio, um ponto baixo, um aumento. Peguei no meio dos pontinhos, tá? Não peguei nas perninhas, peguei no meio dele mesmo, tá? No meio de cada carreira aqui, ó, de cada ponto. Fui usando aqui pra fazer, ó, tá? Bem no meio mesmo. Ok? Espero que vocês tenham gostado aí das dicas e que gostem da receitinha. E não esqueçam, façam parcerias, porque é muito bom pra ganhar uma graninha extra aí com o fotógrafo, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Quem não quiser fazer pra ganhar um dinheiro, quiser fazer pro seu bebê também, ó. Quem quiser fazer pra quando o bebê começa a comer as frutinhas, é bem legal. Marca uma data importante, né, na vida do bebê. Então, tá aí essa dica, a sugestão. Primeira toquinha, primeira frutinha, uma de melancia, ok? Beijo, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.